História de São Marcos João Marcos era judeu da cidade de Jerusalém. Era ainda menino quando os fatos da morte e ressurreição de Jesus aconteceram. Seu pai não é conhecido. Sua mãe, ao contrário, é citada no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 12. Por causa da importância de seu filho, ela ficou conhecida como Maria, mãe de João Marcos e também Maria de Jerusalém. A tradição diz que São Marcos foi batizado por São Pedro e de quem ele era discípulo. São Marcos pertencia a uma das primeiras famílias cristãs da cidade de Jerusalém. Ele não chegou a ser discípulo de Jesus, mas conheceu o mestre. Segundo a tradição, foi em sua casa que Jesus celebrou a Ceia Pascal e onde instituiu a Eucaristia. Foi também em sua casa que cerca de 120 pessoas, contando com a Virgem Maria e os discípulos, receberam a infusão do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Por isso, sua casa passou a ser conhecida como Cenáculo, que significa local de reunião. Pela casa mencionada no livro dos Apóstolos, pode-se imaginar que sua família era bem situada economicamente. Ainda criança, Marcos viu seu lar se transformado no ponto de encontro dos cristãos de Jerusalém. Ali, o efeito passou a ser o local de reunião dos apóstolos e de todos os cristãos primitivos. Mais tarde, quando jovem, Marcos tornou-se discípulo de Pedro e foi com ele para Roma. Lá, ainda jovem, começou a preparar seu escrito sobre a vida de Jesus, que viria a se tornar o segundo evangelho. Em Roma, Marcos também prestou serviços a São Paulo, quando este estava preso pela primeira vez. Seus préstimos foram de tão grande ajuda que, quando foi preso novamente, Paulo escreveu uma carta a Timóteo pedindo que este levasse seu precioso colaborador, Marcos, até Roma, para ajudá-lo na missão apostólica. O evangelho escrito por São Marcos é mais curto do que os demais Mateus, Lucas e João. Porém, traz uma visão muito especial, aquela de quem acompanhou a paixão e o sofrimento de Jesus quando era apenas um menino. A tônica do evangelho de Marcos está em demonstrar a glória de Deus que nos foi revelada em Jesus e sua missão. Marcos escreveu atendendo ao pedido dos fiéis de Roma. O efeito? Ele tinha todo o conteúdo sobre a vida de Jesus recebido diretamente de São Pedro. Ele, Pedro, além de aprovar o manuscrito, ordenou que sua leitura fosse feita em todas as igrejas. Assim começou a se espalhar o evangelho segundo São Marcos. Marcos tinha a fé cristã em seu DNA. Além de ser filho de Maria, que cedeu sua enorme casa para a igreja nascente, ela também sobrinha de São Barnabé, que foi grande companheira de São Paulo em viagens missionárias pelo Oriente Médio e Europa. Por isso, ele certamente conheceu todos os apóstolos e todos os grandes evangelizadores da igreja primitiva. São Marcos é simbolizado por um leão. Isso tem um motivo muito especial. É que ele começa seu evangelho apresentando a missão do profeta João Batista. João Batista ficou conhecido como a voz que grita no deserto. Ora, nos tempos primitivos o leão habitava. Os desertos e seus rugidos impunham temor e respeito. Por isso, São Marcos é representado pelo leão. Levando seu manuscrito do evangelho, São Marcos partiu em missão apostólica depois da morte de São Pedro e de São Paulo. Segundo a tradição, ele foi pregar na ilha de Chitre. Em seguida, foi para a Ásia Menor e depois ao Egito. Lá, pregou especialmente a Alexandria. Nesta cidade, ele fundou uma das igrejas que mais cresceram. A tradição nos conta que São Marcos foi martirizado numa festa de Páscoa, justamente quando celebrava o Partido Pão, que era como os primeiros cristãos chamavam a celebração da Santa Missa. Anos depois, suas relíquias foram levadas para Veneza por mercadores italianos. Hoje, elas estão guardadas na famosa catedral de São Marcos, na mesma cidade. A partir do ano 828, Veneza assumiu São Marcos como padroeiro. História de São Marcos. Deixo saído do site Cruz Terra Santa. Oração a São Marcos. Deus eterno e todo poderoso, nós os pedimos as bênçãos e graças necessárias para a nossa salvação. Pela intercessão poderosíssima do evangelista São Marcos. Tudo isto vos pedimos, Pai Celeste, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Marcos, rogai por nós. Se você também gosta de São Marcos, então curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Boulabarrito e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos curtos todos os dias. Um pela manhã e outro à tarde. Uma live semanal todas as quintas-feiras, das 19h às 20h. Espiritualidade, música, literatura, política, teatro, cinema, amor, sexualidade. Tudo junto e misturado com a própria vida. Obrigado pela força. Renda básica, universal já. O dinheiro não é dos governos. É do povo que paga imposto em tudo que consome.